Todos os holofotes pra ele! Dentro de instantes a bola vai começar a rolar. Será que tem gol do artilheiro? Futebol pra mais um dia! Temos um lindo e agradável céu por aqui! Vamos ao vivo a partir de agora! Eu, Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro pros comentários! A Série A tá chegando na sua tela com mais uma partida ao vivo! É Bolonha e Milan! Fala, Villani, galera que tá nos acompanhando! São duas boas equipes! Eu espero um jogo disputado! A Série A tá chegando na sua tela com mais uma partida ao vivo! A Série A tá chegando na sua tela com mais uma partida ao vivo! É assim que o Bolonha começa o jogo! É um time que gosta de puxar um contra-ataque rápido! Gosta da saída em velocidade! Você acha que o time joga assim hoje, Caio? Eu acho que sim, Villani! Eles devem jogar mais recuados! Esperando pelo momento certo de sair no contra-ataque! O Milan tá pronto pro jogo escalado! O time vem num 4-5-1, Caio! Como é que é? Ataca, defende... Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente! O Milan toca na bola! Começa o jogo! Faz bem o corte! Chega bem pra roubar! Rafael Leão! Vai ser arremesso! O melhor ataque do campeonato tá em campo! Olho na rapaziada do Milan lá na frente! Esse ataque não fica nervoso, não! Não pipoca, não brinca em serviço! É a esperança do time de sair com a vitória no jogo de hoje! Desce pro ataque, ganha campo! Mitrovic! Perigo! Carrinho na área! Ele correu risco! Pra fazer o gol! Gol! De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho! O ângulo não favorecia, mas ele mandou um chute colocado de muita precisão! A bola entrou no cantinho direito! 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Deixaram a lateral aberta pro Milan! Pode atacar por ali! Vai empatar! Atenção! Lindo desarme! Tá em jogo ainda! Gol! Gol! E é do Milan! O jogo é empatado! Que gol importante, Vilani! O time vai buscar a virada! 1 a 1 no placar, jogo aberto! Júnior Messias! Grant! Dividiu bem! Perdeu a bola! Muda a posse de bola! Tá na cara do gol! Não conseguiu afastar! Segue o lance! Bateu pro gol! Gol! Palmas de pé pra você! Que chute foi esse? Vamos ver o replay? Tudo começa com essa péssima tentativa de afastar o perigo, mas olha pra onde ele manda essa bola! A E não tem perdão! Foi uma falha defensiva grave que acabou custando caro! 2 a 1 no placar e a bola volta a rolar! Errou o passe! Deu de presente! Segue conduzindo no ataque! Vem o escanteio, pode vir a bola na área! Vem o escanteio, bola cruzada na área! Reparte o goleiro, atenção tem sobra! Passa que passa! Perto do gol! Quase sai o empate, Caioba! Fez o certo, arriscou! Por pouco no empate o jogo, Guga! Rafael Leão! A bola cruza a linha lateral, é só arremesso! Vai conduzindo com a bola no pé! Entrega a bola, passe ruim! Rodrigues! Aplicada a lei da vantagem, segue o jogo! Valeu o esforço, mantém a bola no ataque! Bola a alçada, no biolo, quero ver! Sem perigo, o lance parecia bom, mas o cruzamento acaba com o goleiro! Cabe o levantamento! Bote preciso na bola, acaba cedendo o lateral! Foi de carrinho! Que bola pra empatar! No puro tempo de reação, que defesa é essa, Caio! E de muito perto! Que milagre fez o goleiro agora, Vilani! Bola direto, viaja pra área! Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo! O Milan tá tendo muita dificuldade de manter a posse de bola, mas a estratégia até aqui vem funcionando! A tática de dar bola pro adversário pode rolar, mas a marcação... Pra fazer! Não passa na zaga! Mitrovic Tá livre, pode descer pelo lado Cruzamento no segundo pau Só que não! Agasalha o goleiro pra ficar com ela Ele foi desarmado, ganha ainda assim o arremesso Sobe a placa dos acréscimos Só mais um minutinho! Vai descendo com a bola O cruzamento para na marcação Acabou! Intervalo de jogo! E o Milan A frente no placar Caio Apita o árbitro Vamos para o segundo tempo Bora pro jogo Corta a zaga, chega bem no lance André Silva! André Silva Passa errado A defesa agradece Tem espaço de sobra pelo lado Dá pra levantar na área Pra fora! Chicotada de voleio Infeliz Caiova! É sempre um chute difícil de acertar, Vilani Acho que faltou ajeitar melhor o corpo Pra pegar na bola do jeito que queria Sai ele, Makers Já passou pelo marcador Fez o corte pra dentro Fernando O Milan procura espaço Faz a bola roda O que é isso? Me explica o que ele fez Eu não entendo que defesa milagrosa Bateu por cima na área Fernando Rafael Leão Pegou! Linda defesa, Caio! E tava muito perto, Vilani Que defesa! Parecia o gol certo! Fala-se muito dessa transferência Agentes e clubes dando todas as cartas Todos querendo fazer o melhor negócio Já tem um tempo que a gente ouve esse papo Pegou o goleiro! Desta vez melhor para o goleirão, Caio! Trabalhou bem Não deixou que o atleta fizesse o segundo gol dele O professor tenta uma reação Vem jogador fresco, descansado no segundo tempo Recupera na dividida Eles vão ganhando o campo no ataque Mitrovic Bola de pé em pé para tentar envolver o adverso Tá com espaço para avançar, olha! Salva a cara a cara, Caio! Defesaça! Daquelas que valem por um gol Impressionante o tempo de reação do goleiro Afasta mal! Tem jogo ainda! Vão encaixando o contra-ataque O contra-ataque era bom Bobeou, perdeu Ficou sem a bola Ao vivo para você Mais uma partida da Série A Bolonha contra Udinese Tem tudo para ser uma grande partida, Vilani A expectativa é enorme Errou! Errou feia a marcação agora No travessão! Tá em jogo ainda! Defesaça! Ele se estica a todos A envergadura sensacional no lance Os torcedores se animaram com esse escanteio Vilani É uma boa chance para o gol de empate Lá vem o escanteio na área Domina o escanteio sem espaço Dali pode até cruzar Vem o escanteio e eles buscam o empate Vem mudança no time Perdendo atrás Eles tentam a reação na etapa final Cobrou mal Direto para a defesa Que agradece Falta! Falta! Perigosa! Dá até para mandar para o gol Ele mesmo pega o goleiro A bola tinha a direção do gol Defesa segura Ele estava bem posicionado Jogada limpa na bola Metro a metro Ganhando o campo Para tentar o... Gigante! Que defesa foi essa? Pegou! Gigante! Evitou o gol de empate no finalzinho Escanteio! Tá na área! Sem perigo no cruzamento Veio fechada demais Fácil para o goleiro Saia Lemakers Lei da vantagem aplicada Segue o Milan O Milan procura espaço Faz a bola rodar de pé em pé Chega bem na área e corta Ainda dá tempo de empatar E a torcida chama o time para o ataque Depois dessa boa recuperação de bola O zagueiro está sem pai nem mãe Defende sem muitos problemas Saia Lemakers Rafael Leão Falta marcada Não tem vantagem O árbitro volta ao lance O árbitro deixou seguir Agora volta a origem da jogada Aplica o amarelo Tá gostando do árbitro, Caio? Muito Se não aplica agora o cartão Ele podia perder o controle do jogo Jorginho Bate de boleio Chega marcação alta no setor defensivo Tem espaço Dá pra avançar Defendeu Olha a sobra Ergue os braços E apita pela última vez Acaba o jogo O árbitro encerra Três pontos na conta do Milan Jogo equilibrado Placar apertado Mas foi uma boa vitória Vilani O ataque Que é o melhor da liga Fez o papel dele O posicionamento ofensivo Tá funcionando bem demais Tchau